Música Silêncio me abraça Minha alegria passou Sou as lembranças de amor Não Pai Tem mulher que dá Tristeza Tem mulher que dá Ao carinho Eu te ouço Tem mulher que dá Trabalho Tem mulher que dá Despreza Tem mulher que dá Que dá Eu penso assim Continuo pensando Sanfonero Você já viu mulher voando? Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Ao carinho Eu penso assim Eu penso assim Eu penso assim Agora sim Eu penso assim A CIDADE NO BRASIL O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me corta o cabelo O que mais pode estar no mundo Meu menino é do lado Alô, Fui, amor Quem está planejando você pra cima Que bem, a gente